Transcrição e Legendas Pedro Negri Este miúdo é para ficar no de voice, ouviram? Você está nervoso, mas gosto. Está tão nervoso. Vem no vinho, se calhar. Vem no vinho, só quem eu sou. Porque eu preciso saber. Você vê que eu sou amado, quando eu não posso sentir uma coisa. Você vê que eu sou forte, quando eu acho que eu sou weak. Você vê que eu sou amado, quando eu estou perdendo. Calma, puto, calma, calma. Mas quando eu não me perdoe, você vê que eu sou seu. E eu acredito, oh, sim, eu acredito. O que você vê de mim. Vá lá, por favor. Vá lá. Vá lá. Mas tem uma voz bonita, não tem? Tem uma voz bonita, ele tem uma voz bonita. Oh, não. Você vê que eu sou amado, quando eu não posso sentir uma coisa. Vá lá. Você vê que eu sou forte, quando eu não sei. Não sei, não é? É dos nervos, não é? Sim, eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sou forte, mas quando eu não me perdoe, você vê que eu sou seu. E eu acredito, oh, sim, eu acredito, oh, sim, eu acredito, o que você vê de mim. E eu acredito, oh, sim, eu acredito. E eu acredito, oh, sim.